Bom, pessoal, bem-vindo a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Por enquanto, nós temos 270 pessoas conectadas, né? Estão me ouvindo bem aí? Ótimo. Então, a ideia de fazer essas webinars, e essa vai ser uma de muitas que a gente vai ter aqui pela frente, é realmente a gente poder estar conectado e poder fazer nessa fase inicial, né, com essa doença, a COVID que assolou o mundo inteiro, fazendo a gente mudar tanto a nossa rotina de vida quanto a nossa rotina profissional, com a necessidade de reorganização dos hospitais, a ideia, então, é que a gente possa fazer nessas primeiras semanas uma discussão a respeito disso, como a COVID afetou os nossos serviços, o que a gente precisa, o que a gente já fez, o que a gente precisa fazer para modificar, para atender melhor os nossos pacientes e para proteger os profissionais de saúde que estão trabalhando. Então, essas discussões que vão acontecer hoje com o Raul. A partir dessas primeiras sessões, nós vamos começar com sessões educacionais, aulas básicas para treinamento de centros de AVC, que estão começando, para residentes, com aulas desde o básico até coisas mais compreensivas, investigação etiológica, prevenção e reabilitação. Nós vamos ter diversos fóruns de experts, fazendo uma atualização do que tem de novo no AVC, nós vamos ter discussões de casos interativas, com experts discutindo casos desafiadores e com outros experts sugerindo e a participação de vocês e perguntas de vocês para que isso realmente possa fazer um grande aprendizado. Nós vamos ter sessões também para a população, então, preparando uma campanha mundial de AVC de verdade, que é contínua. Então, alguns webinars vão ser para público leigo e aí nós vamos intercalar a nossa ideia que a gente possa ter isso em espanhol para todo o pessoal da América Latina, então, feito realmente para o pessoal da América Latina, e em português para o Brasil. As palestras básicas vão ser em português para os hospitais, para os serviços brasileiros, em espanhol, para os serviços dos países da América Latina que quiserem, e essas aulas sempre vão estar gravadas no site do Global Stroke Alliance, The Fight Must Go On, porque a ideia é realmente que a gente possa ter ali o material para capacitação, para discussão e para aprendizado contínuo dos nossos serviços. Eu vou contar com sugestões de todos vocês, nós vamos contar, né, para montar esse programa inicial que vai ser de um ano, mas a ideia é que a gente possa fazer isso continuado, então, tanto entre os brasileiros quanto o grupo todo da América Latina que tem trabalhado bem junto e com as pessoas que nos ajudam, que participam também, como é o Raul nos Estados Unidos, como é o Molina, que nós vamos remarcar, então, as palestras dele. Então, essa é a ideia. E aí, a gente começando hoje, falando, então, nessa fase sobre o coronavírus, sobre a Covid, como ela nos afetou, Léo. Vamos ver, então, as perguntas. Eu queria botar uma primeira pergunta para vocês, e vocês vão olhar à direita. A gente consegue ver o pool de perguntas e vocês podem votar, né? Então, vamos ver se a gente consegue colocar as perguntas. Olha aqui, ó. O seu hospital usa sistema de proteção? Então, pensando naqueles que atendem na emergência, tá? Uma coisa para a gente saber, realmente, se na emergência existe sistema de proteção, máscara cirúrgica e ou o shield, né, o escudo, para o atendimento de todos os pacientes que chegam na emergência por outras queixas. Então, o paciente que chegou com a AVC lá, o atendimento vai ser feito com proteção? Então, mais de 60% sim, e eu estou vendo que uma grande parte não. Isso é uma das coisas que nós vamos discutir hoje, em outros momentos também. E 7% não sabe. A segunda pergunta... O seu hospital tem protocolo de proteção para o atendimento de profissionais de saúde que chegam com queixas respiratórias? Então, por exemplo, ou tem uma área separada, ou existe um protocolo para a proteção do profissional de saúde, para aqueles que chegam com queixas respiratórias, mesmo que frustras? 80% sim, 12%, 13% ainda não. Realmente, a gente precisa discutir isso. Vamos passar para a próxima pergunta. Se o paciente chega com sintomas respiratórios leves na sua emergência, não aqueles fortemente sugestivos de COVID. Então, ele chegou com uma coriza, com dor de garganta, com pouca tosse seca, ele veio por um AVC, mas ele tem alguns sintomas respiratórios, tá? Não considerando anosmia, não considerando ageusia, não considerando febre ou dispinex, são os sintomas mais importantes. Um sintoma leve, uma coriza, uma dor de garganta. Como é que é feito em relação à proteção profissional? Eles chegaram com um AVC e têm algum sintoma respiratório. Esse paciente é considerado, até tenha o resultado de um exame, como um paciente COVID, ele é considerado não COVID porque as queixas são muito frustras ou não sabem. Então, a grande maioria, mesmo com queixas respiratórias leves, para a proteção, ele é considerado como um COVID. Imagino que provavelmente até tem um resultado negativo dos exames. E isso a gente vai colocar, então, em discussão hoje. E o último agora, vamos ver a última pergunta, que a gente tem visto impactar bastante no seu hospital, o número de pacientes que chegam com AVC hiperagudo, primeiras seis horas de início dos sintomas, diminuiu no último mês, depois que começou essa pandemia do COVID? Vamos ver o que aconteceu. Então, a primeira resposta seria não, não mudou. A segunda resposta, sim, mais do que 40%, entre 40 e 60. A terceira, mais do que 60% e a última, não sei. E a gente tem visto isso no mundo inteiro, os pacientes estão com medo em casa e não estão procurando hospital. E quando procuram, chegam muito graves, muito tarde, sem nada a fazer. Então, a ideia é que a gente, nessas próximas sessões, e hoje também, a gente possa discutir isso, e depois toda essa discussão vai estar salva para vocês usarem discussões nos hospitais de vocês. Certo, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir, então, para o Raul começar esse debate de hoje. O Raul Nogueira, acho que dispensa apresentações, né? O Raul é neurologista, neurointervencionista brasileiro, que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos. É o chefe do serviço de neurointervenção do Grade Memorial Hospital, Emory University, em Atlanta. E o Raul é um grande amigo e um grande parceiro que tem ajudado o Brasil na melhoria dos serviços de AVC, na pesquisa em AVC, e está sempre aqui com a gente, né? Então, o Raul vai nos mostrar o que aconteceu lá com eles. A gente sabe que os Estados Unidos é um foco muito importante da doença. Hoje é o local onde a gente tem o maior número de casos e maior mortalidade. O Raul vai nos falar, então, como é que funciona o sistema de atendimento deles, para depois a gente abrir para a discussão. Raul? O Raul está com um probleminha com o fone de ouvido dele. Você está só pegando o fone de ouvido dele e está resgatando o fone e já vai voltar. Então, a nossa ideia é que o Raul possa nos falar, né? Como é que está funcionando o sistema dele. O Raul só nos avisa quando estiver pronto. Depois, a gente vai abrir para uma discussão, então, com Francisco Monte Alverne, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista. Mais a Gisele e o Otávio, que vão moderar as perguntas de vocês e o chat, o que vier apresentando aqui no chat. A Gisele e o Otávio, também, que dispensam apresentações. Dois grandes neurologistas vasculares do nosso país, o Otávio de Ribeirão Preto, a Gisele da Unifesp e do Einstein. Então, vamos ajudar na moderação. E o Fabrício Lima, de Fortaleza, vai entrar também para nos mostrar uma proposta de protocolo que está sendo desenhada para o nosso país, para o Covid, que é muito preliminar ainda, mas mais para dividir com vocês, para a gente pensar e discutir isso nas próximas sessões. Raul? Oi, microfone. Nós estamos te ouvindo. Eu vou ter que... Estamos vendo a tua tela. Eu não consigo ouvir vocês, está bom? Tudo bem. Mas é porque, querido, aí dá um eco. Eu vou, para vocês, ativar a tua tela. Tá, jóia. Você está vendo a minha tela? Nós estamos vendo a tela. Sim, estamos vendo a tela bem. Tem. Só que a gente está no fim do quadro, o 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 quadro. Enquanto a gente aguarda o Raul começar, eu queria dar boas-vindas. O doutor Rodrigo Rivera está aqui também, nesse chat conosco. A gente fica muito feliz, né? Eu já vi outros amigos aqui, o Mário Munhoz, da Colômbia. Quem mais? Tem outras pessoas da América Latina que estão aqui conosco. A ideia é que a gente possa discutir, que eles também possam contribuir nesse chat. Em outros momentos, eles vão estar aqui para apresentar a experiência dos países deles. Então, boas-vindas ao pessoal que é de fora do Brasil. Raul, está pronto? Raul, está pronto? A gente já tem 369 pessoas, então, conectadas aqui. Aguardando o Raul começar. Não sei se o Franzé está conectado também. Ali. Que bom. Pessoal, só para explicar que é o problema do... Ele estava com o microfone no fone de ouvido e o áudio no computador. E aí, como é por Bluetooth, então ele está tendo que sair e entrar de novo, tá? Só para zerar tudo. Se não, a gente pede o Franzé, então está aqui com a gente também, para poder nos ajudar nessa discussão que é bem importante, né? Dos protocolos de segurança para os pacientes de neurointervenção também. A Maramélia está te dando oi, Franzé. A gente nem te ouviu, Franzé. Acho que você estava no mundo. Isso. Isso. Oi, Raul. Escuta? Escuta? Vocês podem me ouvir agora? Sim. Sim, te ouvimos. Você escuta? Maravilha. Bem, joia, então. Vamos. Bem-vindo, boa aula. Obrigado, pessoal. Bem, boa tarde ou boa noite a todos, não sei. Bem, a gente... Vamos fazer uma discussão mais ou menos informal a respeito do que a gente tem visto aqui, lido a respeito e da nossa experiência aqui nos Estados Unidos, mas precisamente na nossa vivência. A primeira disclosure que eu tenho é que a gente não tem o mesmo grau de experiência, obviamente, que os nossos colegas da Espanha têm. Então, a gente está ansiosamente esperando aí a palestra do Carlos, né? Bem, só para começar, eu acho esse aqui um sumário, para as pessoas que ainda não viram isso, acho que no final da aula a gente pode mandar um PDF, mas eu acho aqui esse sumário espetacular, acho que aqui tem o sumário daquilo que a gente tem que... É o mínimo que a gente tem que entender sobre essa doença antes de começar a enfrentá-la, e eu realmente gostei bastante da maneira que isso foi exposto aqui. Então, é uma doença, de uma maneira geral, sistêmica, né? Que acomete mais o pulmão, mas como a gente vai discutir, tem todas as outras repercussões sistêmicas. A gente está lidando com o novo coronavírus, né? Por que é que ele é o novo coronavírus? Porque existem seis outras cepas, né? Estranhos desse vírus, né? Inclusive o SARS-CoV-1, que foi nos apresentado em 2002, que tem uma fatalidade de 10%. O MERS, que já tem uma fatalidade por causa de 34%. E o coronavírus 19, né? O problema dele não é tanto a case fatality, né? Que é só de 1% a 3%, mas a maneira de ele se alastrar realmente tem sido muito brusca e foi o primeiro a causar essa pandemia, né? Existe toda essa questão de onde o vírus veio, né? Talvez pelo pangolim, que é como se fosse um tamanduá da China, na região de Wuhan. Bem, a porta de nada também é um sistema inspirador, e eu acho que existe uma coisa que já trouxe algum grau de polêmica, que é o envolvimento desses dois receptores, mas de alguma importância para a gente saber que o ACE, né? Tipo 2, o receptor ACE tipo 2 está envolvido, né? A enzima conversora da angiotensina. Então, existe algum grau de controvérsia a respeito de uso de inibidores da ECA, né? E de inibidores da ARB, né? De ARB blockers nessa fase. Alguns estudos mostrando que os pacientes que tomam esses medicamentos possam ter uma manifestação pior da doença. Não é um alto grau de evidência, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar e ler um pouco mais a respeito. De uma maneira geral, a gente teve a, talvez, evitar esses dois antipertensivos nessa fase da pandemia. Se alguns moderadores, por sinal, tiverem alguma sugestão ou quiserem interromper no decorrer de qualquer uma dessas explanações, inclusive, se discordarem, por favor, fiquem à vontade. Eu queria fazer isso mais interativo e vi mais de debate, né? Principalmente que tem coisas aqui que a gente vê. Não é bem o que a gente estuda, não é a área de expertise da gente, necessariamente. Mas, de uma maneira geral, a gente tem evitado o uso dos inibidores da ECA e da ARB, né? Não sei se todos concordam. Mas eu tomava até... Lisinopril e parei de tomar. Eu tinha uma pressão normal, tomava só porque eu era um fã do inibidor da ECA. Mas, nesse momento, eu parei porque não havia uma necessidade maior. Acho que para os pacientes que são grupos de riscos, principalmente os pacientes mais idosos, fica a questão se a gente deva trocar de antipertensivos durante o decorrer dessa pandemia. Algumas novidades, né? De última linha aqui. O CDC agora recomenda o uso de máscaras, né? Inclusive, máscaras de pano para cobrir qualquer pessoa que esteja ao público. A OMS, como todos nós sabemos, também já vem nos falando sobre isso. A mortalidade nos Estados Unidos já passou de 10 mil pessoas. E a gente tem evidência já que até um tigre já foi infectado pelo coronavírus. Os números globais aqui de 10 de abril, a infecção já se alastrou para mais de 1 milhão e 650 mil casos. A gente já tem mais de 100 mil mortes. Aqui nos Estados Unidos, definitivamente, é um epicentro. Em torno de 30% dos casos são agora nos Estados Unidos, né? Bem concentrado no estado de Nova Iorque, mas afetando vários outros estados, inclusive a geórdia. E a nossa mortalidade aqui corresponde a 18% da mortalidade mundial. Então, é um país de áreas de alta densidade populacional, né? Onde se testa bastante e a epidemia realmente vem se alastrando rapidamente. A nossa realidade na geórdia é um pouco melhor. A gente adotou o confinamento relativamente precocemente. A geórdia é um lugar onde se tem bem mais espaço, né? Do que Manhattan. Então, a aglomeração é menor. O sistema de metrô e transporte público é menos denso. Então, a gente tem em torno agora de 12 mil casos, né? Que é 2,3% do volume total e com uma percentagem proporcional de mortes correspondente a essa. A gente vê aqui que a incidência nos Estados Unidos está aumentando bastante, né? Com números que vêm dobrando rapidamente e que ainda não atingiu um platô. Você vê que a curva aqui já está começando a atingir um platô na Itália, graças a Deus. A Espanha já parece estar também atingindo o platô. A gente sabe que a Coreia e a China estão muito bem, mas nos Estados Unidos a gente vê uma elevação dos casos. E aqui a gente tem um gráfico da população ajustada e das mortes per capita realmente mostrando que a mortalidade nos Estados Unidos vem sendo bem importante apesar da pandemia ter chegado aqui mais recentemente. Bem, aqui a gente tem um gráfico novamente para mostrar a questão do estado de Nova York e New Jersey, né? Eles são os campeões, como a gente vê aqui, em mortalidade e incidência da doença, né? E a gente aqui na Geoja ainda se está em um dos grandes estados, né? Mas com uma incidência não tão grande como dos países do Nordeste dos Estados Unidos. A mortalidade que a gente tem é menor. O compartilhamento parou. Desculpa. Agora estou vendo a tua tela. Vou colocar a apresentação de novo. Ah, jóia. Obrigado. Isso aí eu não sei por que está saindo. Talvez a rede Ossili, por favor, me avise. Bem, pessoal, então aqui para mostrar que a gente tem uma experiência razoável com o coronavírus, mas a gente ainda não é um epicentro. Nós esperamos que não venhamos a ser. Vou mostrar os dados, né? Mas a gente tem alguma experiência com isso, né? Como é que está a situação em termos do que o coronavírus representa nos Estados Unidos? A gente vê aqui que no finalzinho de março, no dia 29 de março, o coronavírus estava listado aqui, perdendo ainda para a doença cardíaca, né? Para o câncer, por acidente, possível pedir pelo stroke. Você vê aqui que no decorrer de menos de uma semana, o coronavírus já está em terceiro lugar como causa de mortalidade nos Estados Unidos. Então, realmente é um problema que vem se alastrando de uma maneira exponencial e causando uma quantidade de mortes que não só absolutamente são importantes, mas relativamente em relação às outras causas de mortalidade no nosso país. Aqui nós temos os dados da Geórgia. A gente está com perto de 16 mil casos confirmados, né? Em torno de 20% desses casos são hospitalizados e a incidência de mortalidade é de 3,75%. Você vê aqui o crescimento. Você vê que o crescimento, realmente, ele vem sendo exponencial, mas a gente agora está numa fase de um optimismo relativo, onde a gente começa a ver, né? Talvez uma queda aqui, ou talvez seja só uma oscilação, a espera que seja uma queda na quantidade de casos diagnosticados e de mortes pelo coronavírus no nosso estado. Bem, esse aqui é um das grandes preocupações que a gente tem aqui na Geórgia. a gente tem uma incidência de população afro-americana, né? De negros muito alta, que eu acho que se aplica em várias regiões do Brasil, como a Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, né? Em torno de 30% da população de metro Atlanta é negra. E a gente vê que o vírus, ele tem uma predilição, né? Por pessoas de menor poder socioeconômico, né? Talvez não seja uma questão racial, mas sim uma questão de aglomeração, né? Então, me preocupo muito com essa questão das favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, nas nossas grandes capitais, onde existe uma aglomeração muito grande, onde os cuidados de higiene, obviamente, não são os mesmos. E, obviamente, a gente também tem um aumento de comorbidade nessa população. Então, é uma preocupação muito grande. Eu acho que no Brasil a doença começou pelo rico e agora que ela está chegando às pessoas de menor poder socioeconômico, o que não foi bem o que aconteceu no estado de Nova York. Ela penetrou bem já nas pessoas de menor poder socioeconômico precocemente. Isso daqui é uma coisa que eu venho fazendo desde o início. eu acho, pessoal, que o americano gosta de dizer, né? Better safe than sorry, né? Melhor seguro do que arrependido, né? Então, eu acho que não existe excesso de cuidado. Então, bem precocemente, toda a ida do meu hospital, eu colocava a minha N95 na garagem, dentro do meu carro, e ia para o hospital, e lá eu colocava todo o meu... eu boto todo o meu equipamento no meu escritório e vou, então, para a ala de pacientes, né? Eu já vou com um capuzinho na cabeça, com face shield, uma máscara cirúrgica e a N95 debaixo da máscara. Quando chego na sala, então, eu tenho todos os cuidados, novamente, de limpar as mãos, lavar as mãos, né? Genizar bem, colocar o capô. A gente usa duas luvas para esse tipo de procedimento. E uma coisa que a gente tem feito é assumir que todo o stroke é um caso potencial. Por quê? Porque o screening do stroke não é um screening fidedigno. Muitas vezes, é uma doença de emergência, muitas vezes, os pacientes estão confusos, afásicos, a família não está disponível, então, a gente realmente não tem um bom screening. Então, não vamos acreditar nesse screening e vamos pecar pelo excesso, né? Então, o mínimo que a gente recomenda é uma máscara cirúrgica antes de ver qualquer AVC, né? Pelo menos, uma máscara cirúrgica. Se você tiver acesso a uma N95, eu acho que é o ideal. E para procedimentos, a gente recomenda a máscara cirúrgica em cima da N95, o que é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, porque essa N95 você fica reutilizando. Então, você tem que proteger ela com a máscara cirúrgica. Se tiver acesso a um Google, né? A um óculos ou a um escudo facial, né? A gente também recomenda isso. Isso aqui, só para mostrar a vocês, pessoal, que por vários motivos, além do que é o ideal, né? As entidades, o OMS demorou a fazer isso, o CDC demorou a fazer isso, o governo americano demorou a fazer isso, o meu próprio hospital demorou a fazer isso. Eles agora têm uma pólice, né? Universal do uso da máscara dentro do hospital. Isso só começou, veja a data, começou hoje, né? Por quê? Porque existia todo esse receio do excesso do uso, né? E de que a gente tem que poupar, né? No entanto, a gente sabe que quanto mais, melhor. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Bem, mudando agora para focar mais no impacto do COVID nas doenças cardiovasculares e no AVC, só mostrando algumas referências, existe evidências mais indiretas que existe um papel importante do COVID. Se é uma coisa secundária ou primária, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que provavelmente existe uma penetração do vírus diretamente no sistema nervoso central, é tanto que a gente tem anosmia como sintoma precoce, né? Mas os eventos cardiovasculares e neurovasculares talvez sejam mediados por distúrbios de coagulação, né? O D-dimer nesses pacientes tenta ser bastante afetado e tem-se visto, né? Que existe provavelmente uma incidência maior de eventos vasculares. Também é importante a gente reconhecer que a hipertensão, o diabetes, o C-OPDI, as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas se relacionam a um prognóstico pior nesses pacientes. A gente discutiu novamente essa coisa que eu ainda acho polêmica, mas eu acho que existe uma importância na nossa consideração dessa questão dos receptores da ECA tipo 2, né? Aqui um paper recente do grupo de Wuhan, né? Mostrando que os pacientes que tiveram infecções por coronavírus que se apresentaram com pneumonia, eles tinham uma incidência bem importante de injura cardíaca aguda e arritmia. Novamente mostrando aumento dessa incidência talvez não só por eventos diretos ao tecido, mas talvez por questões de fatores de coagulação e uma anarquia de anticoagulação. Esse aqui foi um paper que trouxe muito interesse à nossa comunidade de neurologia, foi um paper precoce do grupo de Wuhan. É uma estatística pequena, acredito que todos vocês já tenham visto esse paper, né? Mas foi um grupo que eles olharam de 214 pacientes e eles observaram as manifestações neurológicas do vírus. O que é que é importante a gente lembrar? Que os pacientes com infecção severa, certo? De acordo com os padrões, os guidelines internacionais para as pneumonias adquiridas na comunidade, eles tendem a ser mais velhos, né? e tem outras patologias. Mas uma coisa que é interessante nesses pacientes é que eles têm apresentações atípicas. Então, talvez aqueles pacientes que vão ter o pior acometimento, as apresentações iniciais não necessariamente são de febre e tosse seca. Então, é importante a gente entender que muitos dos piores casos que até possam gerar um maior contágio não se apresentam de uma maneira atípica e por isso a gente tem que se resguardar. Bem, focando nessa população mais severa, os sintomas neurológicos são bem mais comuns neles do que nas populações moderadas a leves, né? Você vê aqui uma incidência de 45,5 versus 30%. Quais são os sintomas neurológicos mais comuns? O AVC pode acontecer em até 6% desses pacientes, inclusive uma apresentação hemorrágica, certo? desses pacientes com apresentação severa, né? Mas distúrbio da consciência é bem mais comum, a injúria do músculo esquelético, a elevação de CPK e rabdomiólise em até 20% desses pacientes com doença severa, né? Esses pacientes com manifestações neurológicas, eles têm a ter uma contagem de linfócitos e plaquetas mais baixa e uma apresentação com a ureia mais elevada. Um outro fator que a gente discutiu é que esse potencial de uma invasão neuronal direta do SARS existe, né? A gente sabe que o SARS tipo 1, o COVID-1, primeiro o COVID, ele já foi reportado em modelos animais experimentais e no tronco encefálico desses modelos animais. E já foi também isolados, como a gente vê aqui em autópsia de pacientes chineses, onde a gente viu um acometimento endotelial, edema cerebral, hiperemia, neurodegeneração nesses pacientes. Então, talvez tenha um comprometimento direto também, obviamente, toda a questão da miopatia, da doença do paciente criticamente enfermo. Isso aqui é um paper dos pacientes que vieram com apresentação com o AVC, ainda é um paper relativamente pequeno de 13 casos, mas salientar que a gente já tem um caso também de cerebrovinos saem nos tromboses, talvez trombose não só arterial, mas também do sistema venoso. E a apresentação, você vê aqui que ela envolve todos os tipos de doenças cerebrovascular isquêmica e, como a gente falou, também hemorrágica, mas aqui isquêmica de pequenos vasos, de grandes vasos, doença carotida e os acidentes cardioembólicos. No entanto, se isso é uma representação direta ou é um epifenômeno da doença, a gente ainda não sabe ao certo. O que a gente sabe que já aconteceu, inclusive, teve a perda de um colega muito triste, um colega jovem radiologista em Fortaleza, foi acometido por encefalite e a gente já tem pelo menos duas reportes na literatura dessa encefalite, um padrão, às vezes, necrotizante, provavelmente, causada diretamente pela infecção pelo COVID. Existem já vários guidelines, eu vou tentar focar aqui nos guidelines, eu vou explicar o porquê. Aqui está algumas das coisas que a American Heart Association nos fala, umas coisas bastante óbvias no termo de equipamento de proteção. A telemedicina, mais do que nunca, tem sido valorizada nesse momento e eu acho que a gente deve usar em detrimento ao contato direto quanto que possível. Esse é um paper recente dos nossos colegas de Calgary, onde eles têm um algoritmo muito legal, que eu encorajaria vocês todos a ler, a respeito do que eles chamam do código do AVC protegido. então eu acho que algumas coisas importantes para se salientar aqui, acho que a coisa mais importante é a gente investir nesse sistema de pré-notificação. A gente tem que ensinar os nossos paramédicos a fazer o screening de febre, tosse, distúrbio respiratório, de saturação, de oxigenação, náusea, vômito, dor abdominal, qualquer das manifestações do COVID, porque se eles descobrirem isso, para avisar então a emergência e a gente redobrar os nossos cuidados. Mas novamente lembrar, a maneira mais inteligente, se a gente tem os recursos, é de encarar todos esses pacientes com o maior nível de precaução possível, certo? Hoje a gente sabe também, uma coisa que a gente tem que salientar é que se o paciente está em sofrimento respiratório, a gente não deva usar métodos não invasivos e deva optar pela intubação precoce. Outra coisa importante de salientar é que a gente deva dividir a expertise do nosso time. Por exemplo, não tem sentido ter dois starts, dois atendens do time de AVC vendo um paciente. Por quê? Porque você está dobrando as posições. Se dois adoecerem, a gente vai vai faltar a gente para cobrir o restante da escala do plantão. Então, sempre dividir a expertise e sempre minimizar o grau de exposição. O menor número de pessoas possível atendendo os pacientes a esse ponto, desde que a gente não comprometa as nossas métricas de tempo e de qualidade. tá bom? Então, é importante, então, novamente, minimizar a exposição e dividir o grau de expertise do time. Eu vou dividir aqui com vocês, esse é um paper que está impressa ainda no Stroke, foi aceito recentemente pelo Stroke, certo? E são os guidelines que a gente publicou para a nossa sociedade, a SBI Society of Vascular Interventional Neurology, onde todos nós, Interventional Neurologists, a gente teve um input e ela é um pouco diferente de outros guidelines que a gente vai discutir com a visão talvez um pouco mais crítica e eu vou explicar o porquê disso. Bem, primeira coisa, pessoal, o screening pré-hospitalar e a chegada do paciente no hospital, né? Então, novamente, é muito importante que a gente faça esse screening pré-hospitalar com os paramédicos, e na chegada também do hospital existe um screening para se identificar como um paciente potencial ou um paciente não potencial, né? Entendendo, novamente, que a fida dignidade desse screening não é ideal. Então, se os pacientes são positivos, a gente, então, vai ter toda instituição, acredito que a instituição de vocês já tenha os códigos, né? em place, né? Mas, eu acho que isso daqui é o que eu gostaria de dizer. Se a gente realmente não pode ter certeza, assuma que qualquer caso é um caso possível, né? E se você tem acesso a N95, que é uma máscara cirúrgica, usar a N95, que é a máscara cirúrgica, e algum protetor facial, eu acho que é a melhor maneira de abordar esses pacientes. Eu sei que é difícil usar isso pela maior parte do dia, mas acredito que seja o ideal se os recursos estiverem lá. Novamente, diminuir o tamanho do time, dividir a expertise do time, minimizar a exposição do time, e maximizar novamente o uso de equipamentos de proteção, né? Como o avental, a máscara cirúrgica, proteção de olho e as luvas. Eu vou, com interesse de tempo aqui, eu posso mandar esses guidelines para o grupo depois, mas novamente, aqui é a questão dos equipamentos de proteção, e lembrar, pessoal, que existem eventos que produzem aerosol, né? Obviamente, a tosse, o espirro, tratamentos de nebulização, a sucção do paciente entubado, a colocação de tubos nasogásticos, a ventilação usando um bag mask, né? Que não é um sistema muito fechado, CPI, é obviamente, é um dos grandes problemas, é uma exposição muito grande e a entubação. E nesse momento, pessoal, eu queria fazer um pedido, certo? É muito da nossa, é muito da nossa personalidade, nós somos pessoas apaixonadas pelo que a gente faz, mas agora não é uma época, não é o tempo de a gente ser herói, porque às vezes a gente confunde estupidez com heroísmo, certo? Então, durante esses procedimentos, principalmente uma CPR ou uma intubação no momento crítico, a gente tende a querer ir e fazer tudo que tem que ser feito da maior maneira, da maneira mais rápida possível, sendo que é importante que a gente entenda que a gente tem que se resguardar e estar adequadamente protegido antes de fazer isso. Porque se a gente se contaminar, vai faltar gente para ajudar a próxima leva de paciência. Então, na realidade, esse heroísmo pode se tornar um ato não só perigoso para você e para as pessoas que lhe amam, para a sua família, mas também para a próxima leva de paciência. Então, a gente tem que ter muita consciência de tudo o que a gente fizer, a gente está bem protegido e a gente tem que cobrar dos nossos hospitais e instituições a proteção. É o dever deles nos dar esse grau de proteção para que a gente continue a poder lutar nessa batalha. Se o seu hospital tiver um número muito grande de casos e tiver a possibilidade de ter um tomógrafo dedicado ao COVID ou uma sala de angiografia dedicada ao COVID, isso faz sentido, porque a limpeza desses lugares é complexa como a gente vai falar daqui a pouco, daqui a pouco um tempo. Bem, os pacientes que são transferidos a gente vem usando o direto para a sala para minimizar a exposição dos tecnologistas da tomografia, a exposição da sala de tomografia. Se o paciente teve uma tomografia duas, três horas antes e foi transferido para mim, eu sei que no Brasil não é muito comum a transferência para a tromboectomia, mas eu entendo que existe em alguns centros, a gente tem evitado fazer outra tromografia e fazer o direct window suite approach. Esse daqui é talvez o assunto que eu vou me expandir mais, eu vou tentar ser objetivo para respeitar o nosso tempo, é essa questão do manuseio das vias aéreas em antecipação à tromboectomia mecânica. Eu estive conversando com alguns colegas no Brasil e o impacto de dois guidelines parece que já chegou no Brasil, essa noção de que por causa do COVID a gente tem que entubar mais pacientes. Eu quero colocar aqui um ponto de vista um pouco mais crítico em relação a isso. Uma coisa que todos nós concordamos é que a gente tem que alertar o nosso time de anestesiologia precocemente, discutir o caso com eles. É uma decisão de time, não é uma decisão do stroke, não é uma decisão da neurointervenção, não é uma decisão da anestesia, é uma decisão conjunta. Certo? Obviamente, o que eu encorajaria vocês a fazer é que se você vem entubando todo mundo, continue entubando todo mundo. Mas se você vem fazendo sedação para a grande maioria das pessoas, continue fazendo sedação para a grande maioria das pessoas. Pessoal, agora não é a hora de mudanças. Agora é a hora de fazer o que a gente sempre se sentiu confortável fazendo. Certo? O que a gente faz bem. Mas eu gostaria de dizer que a sedação como primeira linha tem grandes vantagens. A primeira vantagem é vamos respeitar o risco dos nossos colegas anestesiologistas. Porque é muito cômodo para mim, neurointervencionista, chegar e dizer ah não, se o paciente está entubado, eu estou mais protegido. Mas isso vem ao custo de eu expor o meu colega anestesiologista. O que eu não acho justo. A gente é um time, a gente é uma família que está na luta contra essa doença. Então a gente tem que valorizar todos os times igualmente. Então a minha proteção não pode vir ao custo da exposição dos outros. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, é que a gente tem que proteger os pacientes na intubação. Muitos desses pacientes são idosos, têm queda de pressão. E se o nosso time não vem intubando, ele não é um time que vai fazer isso muito bem. E aumenta os tempos, é um problema. Finalmente, pessoal, se a gente começar a intubar mais, muitos desses pacientes não vão ser intubados imediatamente. E isso vai tomar mais ventilador e mais recursos de terapia intensiva do que a gente deva tomar. Então vamos começar com esse espírito. Bem, por que se recomenda a anestesia geral mais e mais em algum desses guidelines? Porque a gente tem medo da conversão de sedação para intubação em um momento crítico dentro da sala de angiografia, onde a gente tem menos controle, onde aqui nos Estados Unidos tem toda essa questão de sala de pressão negativa, sala de pressão positiva, o que eu não tenho certeza se isso existe nos hospitais públicos do Brasil de uma maneira universal. Talvez nem seja uma consideração para a gente. Mas a questão, pessoal, é o risco de conversão e eu vou dar para vocês alguns dados a respeito disso. Então, a questão aqui novamente é que a conversão deva ser evitada. A gente concorda com isso. Então, o que isso quer dizer? Se você acha que esse paciente tem um risco de requerer uma intubação, vamos intubar precocemente. No entanto, quem são esses pacientes? Na nossa opinião, esses são os pacientes que devam ser intubados. São os pacientes que a gente sempre intubou. Pacientes que tenham um estresse respiratório agudo, hipoxemia, que estão requerendo alto uso de oxigênio. Pacientes que não podem proteger as vias aéreas, que tem um glésgo baixo, de nove para baixo. Pacientes extremamente agitados, não cooperativos, que a gente sabe que vai ser difícil sedar. Pacientes que estão vomitando e o paciente que estão tossindo ativamente. Então, eu acho que não se discute. Esses pacientes, quando a gente identifica, a gente tove, a gente entuba precocemente. Na realidade, esses pacientes, a gente já vinha entubando antes do Covid de qualquer maneira. Talvez a única coisa que a gente não entubasse tanto seria a tosse, que o paciente está tossindo muito, porque não era comum a tosse tanto. Mas, de uma maneira geral, isso aqui nada mudou. No entanto, existem dois guidelines falando coisas que realmente eu não concordo, certo? Entubar pacientes que têm oclusões de hemisfério dominante, pessoal, não faz o mínimo sentido. Um hemisfério esquerdo não é pior de tratar do que um hemisfério direito. Na realidade, a oclusão, a isquemia de hemisfério direito se relaciona com um grau maior de agitação e confusão do que o ictus no lado esquerdo. Existe literatura a respeito disso. Qual é o problema? As pessoas que escreveram isso são radiologistas e anestesiologistas, não eram neurologistas. E, para a pessoa que não tem tanto conhecimento na área, se a pessoa não consegue compreender ou falar, parece que vai ser mais difícil controlar aquele paciente. Quando, na realidade, o paciente que é mais difícil controlar é aquele paciente que tem um neglect, tem uma negligência, uma em negligência, que tem uma anosognosia, que nem reconhece que tem um problema. Esses são os pacientes que talvez sejam mais difíceis de controlar. E os dados, eu vou mostrar para vocês, não são bons. Novamente, pacientes afásicos, a gente é contra. Eu acho que isso aqui não é critério. Paciente com AVC mais severo também não é um critério. O paciente com ENAH de 24, às vezes, ele é mais quieto do que o paciente com ENAH de 4. Certo? Então, isso não é critério. Desde que esses pacientes não estejam agitados, estejam relativamente cooperativos, esses critérios em isolação não devam ser usados, pessoal. Mas existem dois guidelines que falam disso, então, a gente tem que ter cuidado. Bem, em relação à circulação posterior, eu coloco aqui uma question mark, a gente já publicou, que a gente pode fazer o tratamento desse paciente de uma maneira segura no nosso hospital. A gente não mudou, mas eu acho que a maioria das pessoas intubam esses pacientes. Se é o que você vem fazendo, você deve intubar. Certo? Então, não tem um problema com a oclusão de vérculo basilar, apesar de, no meu centro, se o paciente está protegendo a airway e não está agitado, eu ainda abro a base lá, inclusive, semana passada, sem intubar o paciente. Mas isso não é uma coisa que eu li. Novamente, não mude o que você não estava fazendo. O que é que é importante durante a anestesia geral? Mimo de pessoas ao redor, evite o alto fluxo de oxigênio, use a sequência de intubação rápida, tenha os vasopressores disponíveis, isso faz parte da nossa conduta, mantenha esses padrões, principalmente a pressão, vamos evitar a hipotensão, a gente sabe que piora o desfecho no ABC agudo. Obviamente, a PCO2 e a oxigenação são extremamente importantes. Tentar usar o HIPA filter, os filtros de alta eficiência de partículas. E quando você vai estubar o paciente, lembrar que a estubação é quase tão ruim como a intubação. O paciente tosse, ele aerolisa bastante. Então, é um procedimento que você deva fazer em um outro ambiente mais controlado e não da sala de angiografia. Se você tiver acesso a uma sala de pressão negativa, talvez seja o melhor momento. No entanto, novamente, já que você vai precisar dessa sala, você vê que é uma mão de obra bem maior, você está piorando a logística do tratamento do paciente se você entubar mais gente desnecessariamente. Isso daqui é uma coisa bem legal, acho que, eu espero que vocês estejam no processo de explorar, a gente está tentando explorar essas, eu chamo aerosol box, isso daqui é uma ideia dos colegas da China, de Taiwan, para ser mais preciso, onde você vê uma caixa de acrílico, até de plástico, eu vi até as pessoas no Amazonas, eu acho que têm usado uma coisa desse tipo também, onde, obviamente, se você usa uma barreira maior, você tem uma exposição menor, e você ainda tem um acesso, uma boa visualização das vias aéreas. Aqui nos Estados Unidos é muito comum o uso de glidoscope ou de videoscope, o que ajuda muito a diminuir a exposição do anestesiologista, obviamente, se você tem acesso a esse tipo de tecnologia, é o ideal. Bem, aos pacientes que fazem a sedação, aqui a gente chama Monitoring Anesthesia Care, a gente deva sempre colocar uma máscara cirúrgica em cima, certo, desses pacientes para evitar excesso de aerosolismo, aerosolização, a gente deva evitar a cânula de alto fluxo de oxigenação, que aumenta a aerosolização, a gente deva minimizar, pessoal, a sedação, a sedação ao mínimo possível, por quê? Quanto mais sedação, maior manipulação do paciente você vai precisar, inclusive essas manobras, né, de queixo, né, do jaw thrust, que a gente chama aqui, ou colocar um nasal trumpet, esse tipo de coisa, que vai aumentar a aerosolização. Então, é um tempo de, como o americano diz, less is more, tá bom? E uma coisa legal, se você tiver acesso a esse tipo de tecnologia, a gente ainda não tem, mas a gente está tentando comprar essa máscara, certo, que chama Tarvish Oxygen Mask, que ela tem um filtro que serve até para vírus, certo? então isso daqui é uma coisa que poderia ser usada para oxigenação não invasiva desses pacientes durante o procedimento ou até mesmo na própria UTI, que talvez tenha algum valor. Bem, eu queria nos últimos momentos só dar uma visão um pouco crítica do porquê a gente discorda, não desses, não dos guidelines de uma maneira geral, certo, mas de alguns pontos que eles fizeram, precisamente, ao excesso de intubação, são os guidelines da Sociedade de Neurociência e Anestesiologia e Critical Care, certo, e os guidelines dos nossos colegas da SNIS, da Sociedade de Neurointervenção. Você vê que tem algum grau de embrede aqui, você vê que os autores teve alguma coparticipação, importante que não é um anestesiologista, não é um neurologista, é um neurosurgião que está aqui, que talvez não seja tão atento a essas diferenças right-left, em termos do impacto que isso tenha na apresentação clínica do paciente e que teve uma pouca participação dos países onde, dos especialistas que realmente entendem um pouco mais a parte de AVC. Esse daqui é o paper que eu mostrei sobre basilar, é ok fazer MAC numa oclusão de basilar, a gente mostrou que os desfechos são bons, no entanto, a gente teve 13% de conversão. A maioria das conversões foram na fase precoce e na UPMC, não foi no GRADE. Isso aqui é uma combinação entre o GRADE e a UPMC. Eu vou mostrar os dados do GRADE. Mas onde é que a gente discorda, pessoal? Olha, veja bem, aqui está o consenso da Sociedade de Neuroanestesiologia dizendo que o fresh show para o uso da anestesia geral na trombectomia deva ser reduzido durante essa pandemia. Aí é um pouco controvérsio. Ele diz aqui que a intubação pode aumentar o risco de aerolização, portanto, a exposição. Inclusive, pessoal, isso não é só ao anestesiologista. Se o paciente está intubado e você tem que fazer suctioning desses pacientes, a sucção, o que é muito comum, o nível de aerolização é provavelmente muito maior do que uma MAC que vai bem. Entendeu? Se durante o decorrer do procedimento o tubo desconectar do ventilador, a mesma coisa. Então, não são eventos que são incomuns e geram um grau de aerolização muito grande. Então, é um pouco controvérsio eles dizerem que vão entubar mais, mas a intubação aumenta o risco. Então, aqui é o que eles propõem, o algoritmo deles, que é excelente com inserção disso aqui. A gente não concorda, eu não tenho um problema, acho que, a intubar, a basilar, se essa é a sua experiência que você deva fazer, mas não vamos intubar a hemisféria dominante, não vamos intubar o AVC com o NH maior de 15. Esses pacientes não estão agitados, os pacientes afásicos. Um paciente que me deixou nervoso é o paciente que tem sensor cardíaca. Esses pacientes, você tem que fazer um flat off the head, um flat test, você tem que botar a cabeceira reta e ter certeza que ele não vai entrar em sofrimento respiratório onde você botar na sala de angiografia, porque muitas vezes a gente examina esses pacientes com a cabeceira elevada. Então, lembrar que o paciente tem que tolerar estar com a cabeceira neutra. Então, é importante lembrar isso. aqui está as considerações da SNIS que são muito semelhantes. Aqui eles falam paciente com hemisfério dominante, o paciente com NIH alto, deve-se fazer uma intubação profiláptica. Bem, é interessante, pessoal, que eles fizeram um quote desse paper aqui com uma razão para isso. Só para explicar para vocês que não existe dados para isso. isso aqui foi o melhor dado que eles acharam. É um paper de 2014 do grupo do Adnan Koresh. 2014 era uma época de low volumes ainda, era uma época que os 10 trivers não tinham, os databases ainda tinham muito mercy em penumbra ou technology, então os procedimentos eram mais longos. Mas o que é que eles encontraram? A conclusão é que a respeito do risco de uma intubação inter-procedure, os pacientes com afasia ou quenaheite de 20 ou mais que foram intubados, eles tiveram uma taxa menor de bons desfechos, mais incidência de hemorragia e sangramento. Quer dizer, o próprio paper que eles usaram para justificar intubar o paciente afasia e quenaheite alto mostrou que a intubação era pior nesses pacientes. E os números, pessoal, foram muito pequenos. a quantidade de pacientes que requisa intubação, você vê que foram 6 de 57 pacientes, um pouco a mais do que 10% dos pacientes. Então, o que é que eu recomendo a vocês? Eu recomendo a vocês entender o que você sabe fazer. Isso deve ser centro específico. na minha visão, não faz sentido a gente intubar um paciente que não está agitado só porque ele tem um hemisfério dominante ou NH de 16. Vamos lembrar que o NH médio de uma large vessel cruz é entre 16 e 17. E 50% desses pacientes têm hemisfério dominante de circulação anterior. Então, pessoal, a gente está falando em torno de, provavelmente, mais de três quartos dos nossos pacientes vão ser um ou outro. Então, a gente vai estar entubando a grande maioria dos nossos pacientes se a gente realmente usar esses critérios. E eu acho que a gente tem que entender que os motivos não são bons, não é suportado pela literatura e a gente tem que entender o que é que acontece no nosso centro. Eu posso lhe mostrar o que é que acontece no meu centro. A gente tem aqui praticamente quase 10 anos de experiência com mais de 2 mil trombectomias. Eu acredito que eu tenha feito mais de mil trombectomias, eu mesmo. E com o passar do tempo, a gente vê, 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 e a gente sabe o que acontece. E eu nunca tive a percepção de um NH mais alto ou hemisfério dominante sepial. Então, eu pedi para o meu fellow, Mahmoud, dar uma olhada nos nossos dados e veja bem, olha, quando a gente olha a todos os casos com NH maior do que 6, que eu quis eliminar os NHs baixos para as pessoas disserem, ah, mas aí tem NH baixo. Não, NH maior do que 6, que são os guidelines. A gente tem mais de 1.700 casos. Desses, a grande maioria, pessoal, é MEC, quase 1.400 MEC. Olha a taxa de conversão, menos do que 1.4%. E a maioria dessas 1.4% de conversão foi na experiência inicial da gente. Se eu olhar os últimos 2, 3 anos, é provavelmente menos de 1% de conversão. Então, se você vem fazendo o MEC, anestesia com sedação, com boa margem de segurança, continue fazendo. Bem, o lado esquerdo é pior? Bem, quando eu olho os pacientes com oclusão de lado esquerdo, e a Anaítima maior do que 6, a gente tem quase mil pacientes, com mais de 700 pacientes tratados com MEC, a taxa de conversão é menor do que a média, é menor do que 1%. Então, o lado esquerdo, pessoal, não parece ser um indicador de intubação. E a severidade do AVC, está aqui, mais do que 15, mais de mil pacientes, MEC, mais de 800 pacientes, a conversão de 1.2, que é menor do que a overall em 1.4. E quando a gente combina um e outro, que é o cenário que você ia achar que era o pior, 0.8%. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos com que a gente lê, porque as pessoas fazem esses guidelines com boas intenções, mas muitas vezes não é baseado em dados, então a gente tem que realmente refletir sobre a qualidade do que a gente está lendo nesse momento. E não mude o que você sabe que funciona no seu centro só porque você lê um guideline, tem uma visão crítica dele. No nosso centro, a gente não mudou. Eu falei com o Jay Moco, do Monsigny, Monsigny em New York, que vem fazendo bastante trombectomia em Covid, ele já tem mais de 20 casos, 20 a 25 casos Covid positivo que tiveram trombectomia e eles não mudaram. O Jay era um autor do guideline, ele não concordava com o hemisfério dominante e com a AVC pedindo intubação, mas ele foi outvoted. A maioria das pessoas acharam que fazia sentido, mas ele não mudou o que ele faz no centro dele. Apesar de estar tratando muito Covid, ele não intuba. Então, o sumário está aqui, que é a taxa de conversão em um centro que tem boa experiência, talvez esta não seja o seu caso, se você vem intubando, continua intubando. Mas se você não vem intubando e não tem uma alta taxa de conversão, não tem sentido. Mas eu posso lhe dizer que na nossa experiência, hemisfério dominante e AVC severo não foram preditores de conversão, nem a própria combinação dos dois. Para terminar, pessoal, uma pergunta vai ser uns cuidados atualmente. Em situações ideais, se você está no meio da pandemia com alto volume, é fazer um assign de uma sala de tomografia ou de um equipamento de angiografia para os casos Covid, como é o caso de Nova York, agora eu acho que faz sentido. No meu caso, ainda não faz sentido. Os volumes não justificam isso, certo? Pelo menos para a geografia. A gente tem duas salas, então a gente tem tempo para limpar uma sala. O que a gente tem feito, pessoal? Muito importante aqui para vocês. Eu queria que vocês anotassem essa lista, esse website, vai estar no PDF que eu vou dividir com todos, certo? e veja essa lista N dos desinfetantes da agência governamental aqui dos Estados Unidos. O que é que é importante? Que você entenda que o produto que você está usando para desinfetar a sala, a gente usa esses paninhos descartáveis que chamam Sunny Cloth, ok? Que isso seja, que tenha um poder de desativar o vírus rapidamente. Então, quando a gente vai lá no website, você pode botar o nome do produto, certo? E você vê, então, o nome do produto, talvez não esteja o equivalente do nome, você pode usar o ingrediente ativo e esse produto que a gente usa aqui tem um amônio quartenário e o isopropanolol. É uma combinação dos dois. Olha que bacana aqui. Com dois minutos de contato com o vírus, o vírus está morto com o uso desses componentes. Então, o que é que a gente faz, pessoal? Se o paciente não é um caso de alta suspeita, de screen positive, o que a gente chama de um PY, que é o Patient Under Investigation, não tem febre, não tem tosse, não tem estresse respiratório, se não é um caso desse, ou é um caso positivo, a gente só limpa a sala com isso aqui, limpa a sala e do jeito que a gente fazia antes, já faz o próximo caso. eu fiz duas trombectomias no sábado passado, uma depois da outra na mesma sala, eu tinha outra sala disponível, mas eu fiz na mesma sala, porque todo mundo foi lá, ajudou, a gente limpou tudo com Sunny Cloth, o paciente tinha um screen positivo, a gente sabia que era uma chance baixa. Bem, a pergunta mais complicada é o que fazer, principalmente a nível de Brasil, se o paciente é um COVID positivo ou é um paciente com screen positivo, que a gente acha que tem, mas ainda não tem a confirmação. Eu posso dizer o que a gente faz aqui, é uma realidade um pouco diferente, mas eu acredito que vocês tenham acesso à luz intravioleta. O que a gente tem aqui é esse sistema, que é um sistema, ele é custo-efetivo, é um robô, de raios ultravioletas, eu olhei o custo, ele custa 125 mil dólares, o que, na realidade, se parar para pensar em termos de o que isso faz com infecção nosocomial, eu tenho certeza que é custo-efetivo, tem uns estudos interessantes para mostrar isso, mas talvez não seja a realidade do nosso hospital público, com certeza, não deva ser. Mas o que a gente faz para responder a pergunta, esse robô entra, ele vem com as rodinhas, ele vai para a sala, sai todo mundo da sala, ele liga e o que o robô faz, ele calcula a área da sala e ele calcula a dose de raio ultravioleta e o tempo que precisa para esterilizar a sala. Então, na nossa sala, demora em torno de uma hora para ele esterilizar a sala, fica tudo azulzinho, ninguém fica na sala, obviamente, para não ter exposição e uma hora e pouco depois a gente volta, fica um cheirinho assim de coisa tostada na sala, não é um cheiro desagradável e teoricamente é a nossa melhor maneira de desinfetar a sala. Obviamente, isso não substitui a limpeza mecânica que a gente ainda faz com Sunny Cloth e toda a outra parte de limpeza, mas é um cuidado extra. Então, talvez, vê na sua realidade qual é o acesso que você tem a alguma coisa de raios ultravioleta. Mas, lembrando que um amônio quartenário e um isopropanoló parece ser muito, muito forte. Pessoal, para finalizar, é o pós-tratamento, o cuidado pós-tratamento desses pacientes. Como eu falei no começo, essa parece ser uma doença que causa muito distúrbio de coagulação. A Emory tem um protocolo, o Greg tem um protocolo um pouco mais diferente. Eu vou dividir com vocês o protocolo do Monsigny, porque é o protocolo que eu acho que é o mais agressivo e eu tendo a respeitar as pessoas que estão vivendo o epicentro da doença. Eu não posso me julgar nessa doença quando eu tenho pessoas como meus colegas do Monsigny ou os nossos colegas de Barcelona que estão vendo essa doença talvez mais de dez vezes mais do que eu esteja vendo. A gente tenta se preparar, mas eu acho que a gente tem que ser humilde e procurar encontrar, então, o que os colegas que estão realmente enfrentando com uma taxa maior estão fazendo. Então, é a gente lembrar que esses pacientes têm um risco alto de doença trombótica e tromboembólica e que a gente deva usar esse algoritmo que é baseado no uso de Apexiban ou enoxiparina, levando em consideração o padrão de função renal desses pacientes e os riscos individuais dele. mas de uma maneira geral a gente vai ter que levar em consideração também na antipoabulação desses pacientes uma coisa que é o tamanho do infarto final do AVC. Obviamente, o risco da conversão hemorrágica vai ser maior em pacientes com AVCs maiores, com aspectos menores, com acometimento mais profundo do AVC. Bem, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que tenha sido de alguma ajuda e a gente pode então começar nossas discussões. Excelente, Raul, obrigada. Antes de eu passar para o Franzé, a Gi e o Otávio, que Gi e o Otávio vão responder as perguntas aqui do chat e fazer as perguntas para o Raul e o Franzé mais, debater os pontos principalmente da neurointervenção, eu vou botar aqui no chat para vocês, pessoal. uma perguntinha, vê se está, vê para mim, Léo, se está colocada. Não, Sheila, ainda não. Tá, acho que deu aí, pessoal, vejam, tem a pergunta, né? Agora sim. Pessoal, vocês têm indicado tomografia de tórax para todos os pacientes no protocolo de AVC agudo para tentar identificar aqueles casos mais uma chance de identificar aqueles COVID na fase aguda do AVC? Vamos ver aí qual é a experiência. Não sei se, Raul, vocês estão fazendo isso no hospital de vocês, tomo de tórax junto com tomo e angiotomo, não? chega, não em todos os casos. Em muitos casos, como eu disse, as transferências, a gente tem que tentar trazer mais direto para a sala, apesar de não acontecer o tempo todo. Nos nossos guidelines da SVI, a gente colocou isso como uma consideração, né? mas não é uma coisa que a gente tenha feito para casos de baixa, de baixa, acho que tudo tem a ver com as chances de positividade, né? Um paciente que você tem uma boa história de pre-screening, eu acho que é desnecessário. Um paciente que você não sabe ou tem uma suspeita, eu acho que você deve fazer. Eu acho que é importante, pessoal, que eu acho que protocolos são muito importantes. No entanto, a individualização do protocolo, ela continua sendo importante. É você gradar o risco para tomar a melhor decisão. Perfeito. Aqui, 19% sim, 80% não. Molina já me comentou depois, vai nos mostrar que eles estão fazendo em todos os pacientes tomo, ajutomo e tomo de tórax para tentar já pegar mais alguns pacientes. É, Flávio e Franzé, então querem começar pelas perguntas. Eu queria fazer um... Está ouvindo, Sim. Boa noite, parabéns pela iniciativa, sempre levando conhecimento além das fronteiras da nossa comodidade, das torres de marfim, brilhantando essa iniciativa com, ao contrário dos parnasianos, a gente geralmente fecha com chave de ouro, você começou com chave de ouro, com a nova linhagem poética do ABC. Então, Raul, parabéns pela apresentação, nada que nos surpreenda dentro da qualidade acadêmica e de oratório que todos sabemos que você tem. Eu acho que três pontos são muito importantes de ser pesados nesse processo de tomada de decisão desses pacientes. Primeiramente, garantir a efetividade do tratamento para os pacientes, não mudar os guidelines habitual e a nossa rotina no sentido de uma doença tempo-dependente como é o ABC. O segundo aspecto é assegurar a proteção dos profissionais de saúde que estão envolvidos nesse tratamento, mas também a gente não pode esquecer a alocação prioritária dos recursos em um cenário em que o grande temor das grandes redes de saúde é o colapso como a gente vê acontecer em Nova Iorque, como ninguém nunca poderia imaginar. Nesse sentido, eu percebi bem que a sua recomendação é uma recomendação do ponto de vista epidemiológico extremamente sensível, você aumenta a abrangência das medidas de segurança em pacientes que vão ser submetidos à trombectomia. O meu temor, porém, seria simplesmente o impacto que isso teria na restrição de EPIs para pacientes com baixa probabilidade de ter o COVID, como, por exemplo, sintomas virais, mais banais ou pacientes assintomáticos e também no pós-tratamento a utilização desses leitos que teoricamente deveriam ser leitos COVID, né? Para te dar uma ideia, hoje em Fortaleza nós temos números atualizados há 15 minutos, 150 pacientes entubados em Fortaleza, rede privada e pública com suspeita de COVID, 40 pacientes entubados em UPA com suspeita de COVID. Então, o número de EPI que nós temos dentro do HGF hoje é suficiente, checado, tecnicamente agora, para uma semana se a gente mantiver o número de casos. Então, nesse cenário, você acha que a gente poderia, na triagem, instituir, em vez de uma medida sensível, ou seja, garantir a segurança para todos os profissionais, incluir uma triagem, por exemplo, os sintomas mais específicos para COVID, como a geuzia, anosmia, febre e tosse, sintomas menos específicos, como, por exemplo, sintomas virais, banais, coriza, dor de garganta, e, se nesses pacientes com poucos sintomas, se seria seguro você descer um pouco a barra de proteção. Eu queria a sua opinião sobre esse assunto. Bem, Franzel, eu acho que tem algumas coisas que talvez a gente deva comentar. Uma coisa que eu gostaria de ter comentado e não comentei é que, mas a Sheila me lembrou que seria importante falar, porque tem coisas que a gente assume que todo mundo está fazendo. Pessoal, não existe mais procedimento eletivo nos Estados Unidos, universalmente, certo? Não existe, ninguém faz nada eletivo. Os hospitais funcionam, clara, trauma, AVC, infarto agudo, miocardio, queimado e covid. É basicamente isso. Não existe nenhum outro, as outras doenças estão em segundo plano. Bem, em relação ao AVC, a gente não pode resolver um problema criando outro. é importante a gente lembrar que a gente já teve essa discussão no Globo de Troca Lines. Eu falei sobre trauma, falei sobre o STEMI, falei sobre a sepsis e o covid está no mesmo ballpark. O AVC, do ponto de vista socioeconômico, ele é a pior dessas doenças. Então, se a gente não tratar agressivamente os pacientes com AVC severo, esses pacientes não vão morrer, esses pacientes vão ficar cronicamente desabilitados e o desfecho para o Estado e para as famílias é pior que uma morte por covid. A gente já teve essa discussão. Então, o tratamento agressivo do AVC, ele deve continuar e eu sei que o Franzé não estava, essa não foi a pergunta dele. Bem, eu só queria novamente dizer que é importante a gente deixar o ativo do lado e não minimizar o uso do AVC. Em relação ao uso do EPI, de uma maneira geral, o time de AVC que vai ver o paciente tem um grau de exposição mais curto e talvez até não tão próximo como o time que vai fazer o tratamento de neurointervenção. Concorda? Era esse o ponto exatamente que a gente... Dória, Franzé, mas o time de neurointervenção, a única coisa que você vai usar agora que você não usava antes é uma N95 que vai estar debaixo da tua surpresa. Então, o meu uso de EPI agora, ele não aumentou em relação ao uso de EPI que eu era para estar fazendo antes do covid. A única diferença é que, apesar de a gente ter tido sempre a máscara com facial shield, nem sempre eu usava. nem sempre eu usava porque eu uso óculos e tudo e tal. Mas, tirando isso, você vai usar um avental, você vai usar uma cabeça, você vai usar uma máscara cirúrgica e a N95 ela é reciclável. A minha N95 eu tenho ela por um mês. Mesmo por um neurointervencionista diferente de quem está trabalhando na emergência ou na neuroTI, a gente não usa ela o tempo todo. A gente faz um procedimento que geralmente é um procedimento de 30 minutos a uma hora, talvez, num caso um pouco mais difícil, sai da sala, volta para casa, guarda ela novamente. Então, a reciclagem dessa EPI é uma reciclagem muito boa. Então, eu acho que para o procedimento para o neuroendovascular você deva maximizar a sua proteção porque eu não vejo, ao meu ver, um aumento no uso do EPI. agora, talvez a realidade seja diferente, mas eu acredito que o uso de CAP e de SORT comércio é universal. É só a N95 que está de baixo e que você vai reciclar. Eu acho que um ponto muito importante que você tocou, e isso a gente tinha discutido inclusive ontem com a Sheila, eu acho que o Otávio estava também, é um nível de proteção diferente entre a equipe que faz o primeiro atendimento de AVC, porque geralmente esses pacientes de uma maneira geral não são geradores de aerosol, o nível de barreira de biossegurança que você precisa é diferente de um time que vai lidar com produtos biológicos diretamente com sangue, pode ter respingos nas pernas, então você precisa também levar a proteção nessa região, então acho que é um ponto muito importante, a gente está considerando isso no fluxograma, níveis de EPIs diferentes para o time de AVC de atendimento inicial e o time que vai fazer o processo Deixa eu fazer uma pergunta aqui, qual é o nível de IPI que se usa para fazer um exame hoje na Escola Paulista, em Ribeirão, no HGF, em Porto Alegre? A equipe do AVC, como é que a equipe do AVC vai para o paciente que é Covid negativo? Teoricamente, o screen dos paramétricos, o screen inicial da emergência? Olha, a gente tem estabelecido um fluxo na pré-triagem, então existe um fluxo, o hospital basicamente foi dividido em dois a sala de urgência e todo paciente com sintoma respiratório, teoricamente, ele é pré-triado pela regulação médica e ele já chega no hospital por uma porta diferente, a ambulância chega e entra por uma porta completamente diferente, então teoricamente, o paciente com AVC que chega para a gente, ele foi pré-triado, teve um pré-screen, na chegada existe um outro screening que é feito para ratificar isso e o paciente depois dessa pré-triagem ele é admitido e a recomendação agora, há dois dias atrás do hospital é o uso universal de máscara cirúrgica, a recomendação da gente nos últimos dias, poucos dias agora, era uma briga danada, eu tive uma discussão enorme com a CCH aqui até conseguir isso porque estava todo mundo com medo de não ter EPI para todo mundo, mas felizmente, acho que anteontem, ontem saiu a porta ali dizendo que é obrigatório em qualquer contato com o paciente utilizar máscara cirúrgica no hospital, mesmo nas áreas que a gente considera áreas verdes do hospital, agora teve dois casos aqui que o paciente veio com um screening negativo, tá certo? E quando chegou o paciente tinha sintoma respiratório, tá? felizmente os dois que tiveram vieram com PCR negativo, mas gerou um pânico, eu liguei, aí ligaram para a minha noite, eu tive que ligar para a CCH e tive que rever todos os protocolos justamente por isso, tá? Então a gente está tentando reforçar e a gente vai, a ideia, eu conversei com o pessoal da Infecto aqui hoje, a gente está fazendo um protocolo para fazer capacitação e capacitação do pessoal do pré-hostalar, que nem capacita para reconhecer AVC, a gente vai ter que capacitar agora para reconhecer o sintoma de COVID. Só um outro aspecto importante, viu, em termos de capacitação, isso é um tópico que eu iria abordar aqui, o processo de paramentação para os procedimentos de disparamentação tem todo um ritual, né, Raul? Não sei se você já tratou um paciente com COVID mesmo, mas assim, é muito importante também a capacitação do atendimento desses pacientes, não só da equipe de AVC que tem uns cuidados, por exemplo, não precisa de avental impermeável, mas a equipe de neurointervenção e todo o time da sala de angiografia, ele tem que ser treinado para essa paramentação e disparamentação que é extremamente burocrático, o risco de contaminação durante a retirada e colocação é altíssimo, a disparamentação é mais complexa do que a paramentação. Sim, sem dúvida, e eu acho que só acrescentando, Franz, eu acho que se a gente parar para pensar que 30, 40% das transmissões acontecem assintomáticos, eu acho que se não fosse a questão da falta do EPI, ninguém estava discutindo que todo mundo tinha que estar até a EPI, em 95. Então, eu acho que assim, a gente tem que falar de alocação de recurso, eu acho que se a gente não proteger o profissional de saúde e o paciente, no Brasil vai estourar, eu não tenho dúvida, a gente tem um sistema de saúde muito menos preparado que os Estados Unidos, do que a Itália, então, eu acho que não é a hora de economizar com isso, eu acho que não dá, eu acho que o paciente que chega na tua porta, ele é um paciente que você tem que considerar a COVID positiva até que você tenha um teste, entendeu? Então, você pode sensibilizar com pré-screening, você pode sensibilizar com tomo de tórax, acho que são todas medidas boas para daqui para frente, depois que ele entrar, para saber se eu vou precisar, lógico, incubar com a caixa de acrílico e por aí vai, porque você pode precisar escolher qual é o paciente que você vai usar esse recurso, porque a gente está no Brasil, mas eu acho que lutar pelo mínimo de proteção, de máscara no paciente, máscara na equipe, eu acho que é essencial, não tem dúvida. E sai um comentário do Leandro aqui, do lado de Vitória, que eles estão no hospital de Vitória, lá no hospital central, eles estão com todos os atendimentos de AVC, a neurologia vai com N95, festivo e capote e atende como suspeito, né? Eles estão fazendo isso lá, a gente aqui não está conseguindo e o recurso aqui foi separar as duas emergências. Agora, uma orientação que saiu hoje também foi essa, de qualquer intubação. Mas pelo menos N95 e óculos e o avental. Isso. E qualquer intubação, mesmo que não sejam pacientes com suspeito de Covid, aqui está sendo com N95 e como se fosse, como se fosse, qualquer procedimento era... A Gisele falou uma coisa extremamente importante, que eu acho que é isso que todo mundo tem que lembrar. O nível de contaminação por pacientes assintomáticos, em oligos sintomáticos, é altíssimo. Você tem que tratar todo mundo que chega para você como um carro, de esporte. Eu trabalho nos Estados Unidos, teoricamente, são hospitais relativamente bem preparados. Eu fiz duas trombectomias. Eu tenho no meu telefone, no join, Covid screening negativo. Viu direto para a minha sala. Eu fiz a trombectomia. 24 horas depois, me ligam. A outra, sabe aquela trombectomia que tu fez? Covid screening é positivo. Claro. Aí depois, olha, caso é positivo. Então, pessoal, me desculpa, mas você tem que maximizar a proteção em todo mundo. A gente tem que cobrar a proteção que a gente tem direito para cuidar dos pacientes. Em relação ao time que atende o AVC, eu acho que uma máscara com facial shield, um N95, é o suficiente. Eu acho que o paciente, você não precisa de um capô completo que, novamente, são mais aerosóis, então você tem essa proteção e depois você lava o pelo e tudo isso. O que eu vou pleitear aqui, Raul, o que eu vou pleitear aqui, e nós estamos brigando por isso, é N95 para qualquer paciente de emergência. N95 e face shield. Perfeito. Porque só a máscara cirúrgica não está dando. Para paciente com AVC, o cara está afastado porque você não sabe a história. É isso que nós levamos para a discussão hoje com o pessoal assistente. Mas um aspecto importante, viu, Otávio? Mas não está aqui ainda não, viu, aqui. Aqui está mais do que o paciente. Aqui na emergência do HGF, todos os pacientes admitidos usam máscara, independente se é AVC ou não. Então, assim, se o paciente estiver usando uma máscara, eu acho que desde o atendimento inicial, o AVC, ele tem que ser colocado uma máscara e isso já dá uma segurança para a gente também, né? Assim, se nesses pacientes com AVC que não vão gerar aerosóis no atendimento habitual de AVC, eu não sei se seria necessário em 95, eu não sei realmente, assim. Tecnicamente, talvez não. Pessoal, tem várias pessoas fazendo uma pergunta aqui que é a respeito de onde entubar esse paciente. se é na emergência, na chegada, aquele paciente que tem indicação de entubar, Raul, primeiro Raul, ou se é na sala de hemodinâmica, o que que tu acha? Bem, pessoal, o ambiente ideal é o ambiente mais controlado possível e, idealmente, um ambiente onde seja uma sala de pressão negativa. é muito incomum, certo? Uma sala de angiografia ter pressão negativa, geralmente, a pressão positiva, uma alta reciclagem, certo? Então, de uma maneira geral, o melhor lugar vai ser a emergência ou uma UTI, algum ambiente onde exista pressão negativa. Eu acho que os outros podem, talvez, adicionar, inclusive, a Gisele, que tem uma vivência boa em UTI. Aqui no Brasil, Raul, é praticamente impossível, né? Assim, a gente tem pressão negativa em pouquíssimos locais, então, mesmo no hospital especial, o hospital público, a gente também, a gente tem na DIPA, então, precisaria subir o paciente para infecto para poder entubar, então, mas, sem dúvida, acho que seria o ideal. Pessoal, o público aqui está discordando da necessidade de N95 para atendimento inicial. A recomendação, geralmente, é a máscara cirúrubica mais, o face shield, e a Fernanda está colocando aqui o que os outros acham sobre isso. Claro que a gente estaria mais protegido, mas é que, realmente, a gente tem falta de EPI no Brasil, a Ivete, a gente está dizendo que, realmente, eles não têm como dar para todo mundo, né? O que vocês acham? o problema, a questão é que a N95 é altamente reciclável, né? Quanto tempo dura o N95? Aí, para você... 15 dias, com o outro contínuo. Não, você pode usar até 28 dias, Fernandes, a N95. Então, gente, o que aconteceu aqui no hospital? Saiu uma diretriz hoje, dizendo que, antigamente, antigamente, duas semanas atrás, a N95 era restrita para a vermelha, tá? E agora, toda a área amarela é obrigatória a N95, tá? Então, a área verde ainda não é cirúrgica e a N95. Então, a discussão da gente agora é o seguinte, paciente que... A minha discussão que nós estamos levando, o paciente com AVC, por mais que tenha feito uma triagem pré-hospitalar, tá certo? Ele, como o Raul falou, alguns deles, eles chegam a fase que eu chego com o quadro clínico normal. Então, eu acho que devia ser considerada essa área de urgência pelo menos a sala de urgência uma área amarela. Não dá para dizer que é verde, tá? Então, obviamente, que a gente tem que saber, cada local vai ter que saber a quantidade de recursos que tem, né? Mas se estão liberando para toda a área amarela a sala de urgência e a tomografia de um paciente com AVC, a minha visão é que é uma área amarela. Eu acho que é diferente, eu acho que... Eu acho que devia ter N95. Eu acho que é importante, gente... Muito bem. Estou lendo o chat, eu acho que assim, é muito importante a gente saber que aqui tem diferença do que é ideal e do que pode ser feito. A gente está falando do que é ideal, né? Então, eu acho que assim, a maioria de nós que entra em UTI e a gente também desce para ver paciente na unidade de emergência, a gente tem que ter um N95 que dura... A recomendação é que pode ir até 28, mas vamos dizer que dure 15 dias, né? Então, é uma máscara por 15 dias para cada profissional. Então, eu acho que é o que deveria ser. se você não conseguir, é óbvio que você vai ter que adaptar. Novamente, eu acho que esses números são bem arbitrários, né? Porque, na realidade, isso vai... A frequência do uso, né? A duração e a frequência do uso vai afetar isso, é óbvio. Aquilo é uma partícula inerte. E se você não interage com ela, não é que ela é esterilizada e acaba o prazo de esterilização em 30 dias, né? Então, a nossa especialista em doença infecciosa, ela brinca, olha, você pode usar até ela se acabar, até você ver que... É, não existe diretriz especificando o prazo máximo para uso em nenhum lugar e eu revisei essa semana. Enquanto a máscara estiver íntegra e seca, ela pode se usar. Não, é justamente isso que a Susan Ray, que é a nossa especialista, a nossa IH, tem nos dito. Então, deixa eu só dar uma sugestão para as pessoas. Todo mundo vai ter, então, uma N95 um pouco mais velhinha e uma N95 novinha quando chegar a hora de pegar a novinha. Então, quando você for pegar o caso, né? Todo mundo sabe o truque do tapé wear ou do saquinho. Então, quando for um caso mais relaxado e tudo, olha, coloca aquela tua N95 que já está mais, né? Ou seja, não está tão boa, mas não deixa de ser uma barreira mais, sabe? Eu tenho um resultado, aqui o Adriano Medeiros, residente aqui em Porto Alegre, desde o início de março, fala em todas as urgências neurológicas externas que devem ser atendidos com N95 no mínimo e ele foi hospitalizado por coronavírus. Adriano, responde para a gente no chat. Né? Então, realmente a gente tem que focar na nossa proteção. É. Gente, eu queria só dizer o seguinte, eu estou vendo alguns comentários aqui a respeito de procedimento que gera aerosol, procedimento que não gera aerosol, tá? Eu só lembrar que o exame neurológico de um paciente na fase aguda com o ENAH de 20, tá certo? Você examinar ele, isso gera aerosol, tá? Não estou entubando, mas muitas vezes eu tenho que para fazer o ENAH do paciente, você tem um contato íntimo com o paciente, tá? E se ele não foi feito um screening adequado, se ele está afásico, eu não sei se a gente está adequadamente protegido realmente. Então, assim, tem visita aí, Gê. O Gui, o Gui, o Gui Adorno. Mas, assim, basicamente, esse é o raciocínio que eu estou dizendo. A gente entende que num ambiente de racionalização e de racionalização de recursos, isso é o recomendado. E no nosso hospital, o meu hospital, eu não tenho o DN95 ainda na sala de urgência. Nós estamos usando, de novo, como eu falei para vocês, nós dividimos a sala de urgência em uma COVID e uma, teoricamente, COVID free. O que eu estou dizendo para vocês é que muitos pacientes chegam com AVCA fácil, como já tivemos dois casos nessas últimas duas semanas, que o cara descobriu se que ele tinha citado no respiratório durante a admissão. Então, assim, realmente, eu acho que... E se o hospital considera zona amarela zona para usar máscara, zona de triagem, por exemplo, do ambulatório, no nosso ambulatório, tem que usar máscara em 1995. Por que agora a gente que vai ficar na sala de urgência não vai usar? Então, eu acho que é uma discussão que vale a pena ser levada para a discussão. desculpa, só corrigindo aqui, o Adriano, residente, não foi hospitalizado, ele foi hostilizado porque pediu a máscara. Pessoal, mais umas perguntinhas aqui importantes. Lá do início, acho que o Otávio podia responder em relação ao inibidor da ECA, Raul. Questionou bastante no início, se teria que responder. Acho que o Otávio pode responder. Teve um artigo, na verdade, assim, gente, primeiro, não existe resposta para essa pergunta, tanto é que o Renato Lopes está conduzindo um trial agora na Duke, ele falou que está desenhando um trial para responder essa pergunta, mas saiu um artigo na New England na semana passada, que é um artigo na verdade racional, e que sugere, na verdade, Raul, eles estavam levantando a hipótese de que eventualmente o problema não é o uso do inibidor, mas é que se você suspender, você pode temporariamente aumentar a quantidade de receptor disponível de inibidor do receptor para a ECA, tá? Então, ele acha, o racional que ele leva no estudo, no artigo da New England, é que ele acha que pode ser deletério suspender agudamente os inibidores da ECA e da enzima e ARBS, entendeu? Justamente por isso que, teoricamente, você poderia aumentar a disponibilidade do receptor e isso até facilitar a agressão do... Então, assim, talvez, previamente, se você tiver a opção bem antes de mudar de um antagonista para outro, tudo bem, mas para um paciente que chegar agudamente, talvez não seja o que eles levantam a isso, que é melhor não suspender o inibidor da ECA nem o inibidor de receptor. Isso é pós-infecção, isso é pós-infecção, mas, por exemplo, para quem está tomando o inibidor da ECA agora, certo? Que não foi infectado. Então, ele fala pós-infecção. Exatamente. Exatamente. Agora, se você tomou inibidor de ECA ou a ORB agora, pronto, é isso que ele fala também lá. Está em casa, satisfeita. Isso. Não, se você puder, se você tiver que mudar na dúvida... Bom, a recomendação da EF e da American Heart é que não se modifiquem, porque, na verdade, a gente sabe que tem uma interação, a gente sabe que ele usa o ACE2 receptor para entrar, mas ninguém sabe se está bloqueado ou não, é pior ou é melhor. Inclusive, na epidemia de 2003, Raul, porque a grande preocupação é que você usando o ACE2 inhibitor, você tem um upregulation do receptor, então você tem mais receptor, o vírus consegue entrar mais. Isso acontece com o SARS de 2003, tem estudo animal mostrando que acontece em todos os órgãos, menos no pulmão. E que, mais ainda, que uma coisa que o vírus faz é que quando ele entra no pulmão, na célula pulmonar, ele faz um downregulation dos ACE2 receptors. E que você está tomando o ACE2 inhibitor causaria um aumento e que isso impediria o acometimento grave do pulmão, isso com o vírus de 2003. Então, eu acho que é controverso, a minha mãe toma e eu não suspendi. É a recomendação da Fica, a gente não sabe, acho que vai ter estudos em breve que vão testar isso aí. Eu vou sair, Sheila, eu vou deixar só duas perguntas para os debatedores. A primeira, o Raul comentou que ele não mudou a prática dele, mas assim, o limiar dele para a intubação, eu quis entender que diminuía um pouquinho, eu entendi errado. Assim, talvez, se o paciente tiver já algum grau de dificuldade respiratória, talvez seja mais prudente fazer a intubação. Aí, eu vou fazer a segunda pergunta, aí eu saio para o Fabrício entrar, tá? E a segunda pergunta para todos é, se você assume que o paciente é COVID e fez o tratamento seguindo um fluxo de COVID, como é que você faz no pós-tratamento desse paciente? Você manda para a aula COVID, o grande ponto é se ele não for, ele será. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço. Esperem um pouquinho que agora o Fabrício vai entrar, só um pouquinho, o Fabrício vai entrar para mostrar uma proposta de protocolo aqui para o Brasil. Nós vamos, em outro momento, acho que o Rodrigo Ribeira está reconectado, e em outro momento nós vamos escutar também a proposta do Chile, que foi super interessante, eles trabalharam junto com o Ministério da Saúde e mudaram várias coisas no Chile por causa da COVID, inclusive em relação à prevenção. E vamos ter a oportunidade também de ouvir o Molina, aqui, olha, o Ricardo Mernes do Paraguai. Tem casos de ACV agudos, sem sintomas respiratórios que resultaram COVID positivo, sim, Ricardo. Então, a pergunta, aqueles que chegam assintomáticos e chegaram com AVC, se a gente teve algum caso positivo, eu já tive casos e isso pode acontecer, é isso que o Raul está dizendo. A gente sabe que tem um número expressivo de pacientes assintomáticos que podem estar tendo assintomáticos e por isso a gente precisa dessa proteção. o Fabrício está entrando, eu não sei se o Raul quer responder a pergunta que o Franzé deixou no ar, o pessoal quer responder enquanto o Fabrício está entrando para mostrar essa proposta inicial antes da gente encerrar. Bem, pode ser, Cintia, na realidade, a gente ainda não entubou nenhum caso por mudança de conduta, mas é prudente novamente porque baixar a linha de intubação faz sentido desde que você esteja baixando porque você está com medo de uma compressão. Mas usar critérios de compressão hemisfério dominante e severidade que eu ligo agora a ser não tem baseamento no meio e isso é o que a gente é contra. Então, novamente, se é aquele paciente que você está na dúvida que você acha que pode descompensar no passado, você talvez aceitasse esse paciente. Hoje a gente entuba, mas a gente não entuba ninguém profilaticamente baseado em critérios que não sejam aqueles que a gente discutiu, que são os mesmos do passado. É realmente baixar um pouco mais o linear para esses casos que você suspeita que vai necessitar a intubação. só uma pergunta, gente, o Rosenberg, aqui, residente nosso, ele fez uma pergunta interessante, se vocês modificaram alguma coisa do protocolo de investigação, o tempo de internação dos pacientes por causa do protocolo do COVID. Eu queria só fazer um comentário, o ideal era que a gente dispusesse de teste, era para ser se massificado isso, porque isso teria uma mudança na conduta, agilidade muito grande nas decisões se a gente pudesse testar todo mundo. Para vocês terem ideia, o pessoal da Imato aqui está com dificuldade para fazer teste para todo mundo que vai fazer químio. Quer dizer, que é um básico, você vai suprimir o cara, o ideal era todo mundo fazer teste. E essa é uma dificuldade muito grande. O que vocês acham? Vocês mudaram alguma coisa em termos de internação, investigação? Eu tenho tentado encurtar aquele paciente que não precisa ficar muito tempo, tentado encurtar a investigação, porque ainda a gente não está precisando de leito, a gente ainda está bem, mas eu acho que pode chegar um momento que o hospital vai estar super saturado e a intenção é tentar diminuir, investigar mais rápido e esse paciente ter alta antes com prevenção, mas, por exemplo, não fazer ecocardio no hospital para aquele paciente que recuperou completamente e vai ficar, se precisa esperar para fazer ecocardio ou fazer ambulatorial, então o tempo é um dos exames que eu tenho tentado diminuir. Eco de carótidas ou anjotoma, o exame de vaso eu acho que é fundamental a gente fazer ainda na internação aguda do paciente. Fabrício já está online, está com a tela compartilhada. Então o Fabrício vai fazer, vai mostrar para a gente uma proposta depois em outro momento. Fabrício. Está muito bom para me ouvir? Sim. Ótimo. Boa noite, pessoal. Então, devido a adiantar da hora também você bem breve aqui nessa 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 explicação, certo? Então, isso na verdade é um protocolo que foi a gente pensou no Hospital Geral de Fortaleza que é interessante porque, assim, a gente tem um alto volume então no mês de março só para dar um update de vocês aqui em relação à situação que está em Fortaleza que junto com São Paulo e Rio é uma das cidades que estão realmente sendo bem afetadas pelo Covid com um número crescente de casos em março realmente a gente não houve tanto uma queda no número de AVCs a gente teve atendimentos agudos inclusive 44 atendimentos trombolíticos mas agora em abril depois do isolamento e tudo realmente já teve uma queda com uma queda em torno de 25% mas o interessante é que como esses pacientes com a grande maioria chegam na verdade eles não diminuíram tanto quanto os atendimentos para AVCs que não chegam em janela realmente os AVCs que estão em janela diminuíram bastante bastante eu diria que mais do que 50% desses pacientes 60% talvez os AVCs que não estão em janela bom então considerando isso a gente pensou em um protocolo que abrange primeiramente um AVC suspeito e isso eu sei que cada hospital tem a sua realidade mas já de início no hospital geral foi destinada uma parte da emergência que era inicialmente do atendimento obstétrico da paciente da obstetrícia esse tipo de atendimento ele foi realocado para outros dois grandes hospitais que são referentes em atendimento para esse tipo de paciente e a emergência obstétrica ela virou a área covid do hospital onde esses pacientes são todos com suspeito ao covid são todos direcionados para lá então já de início esses pacientes estão Fabrício Fabrício só um detalhe tu acha que tu consegue fazer o Cleiton está pedindo para ele fazer um zoom tu acha que tu consegue fazer zoom deixa eu deixa eu só aqui então aí show de bola aí ficou bom ficou bom não, está bom sim está bom sim está bom sim está bom sim depois tu vai desfile pronto perfeito eu vou até botar um pouquinho mais aqui então ok não, não aí ficou demais ficou demais ficou demais pronto está bom está bom ok então esses pacientes já são já feitos uma triagem ativa tanto pelo SAMU mas também já na triagem do hospital é feito uma uma um acolhimento do hospital é feito uma segunda triagem porque realmente é algo que acontece de alguns sintomas eles passarem desapercebidos no atendimento do SAMU e aí esses sintomas eles são ativamente perguntados mas uma das coisas que nós temos visto também e inclusive é um ponto para ser discutido é que alguns desses sintomas eles são mais antigos alguns pacientes são tabagistas então eles têm sintomas de tosse que já são prontos o importante também é a temporalidade desses tipos de sintomas que devem ser sintomas novos talvez dentro de 14 dias alguns deles que não são mais específicos inclusive como a anosmia e a algeusia além de outros então dentro disso daí aqueles pacientes que não têm sintomas compatíveis com o COVID eles seguiriam um protocolo usual dos nossos pacientes mas os nossos pacientes de trombose que é um pouquinho diferente do nosso protocolo que a gente está utilizando aqueles pacientes que são janela realmente um de atendimento mais emergencial a gente acaba tendo fazendo tomografia editória para todos esses pacientes porque a gente não tem tempo de coletar uma história tão adequada bom considerando isso se esse paciente ele tem sintomas compatíveis com o COVID ele é referido na verdade é passo na verdade pela unidade de atendimento com o COVID é que está o máximo possível a sua exposição já bem precoce é colocado uma máscara cirúrgica no paciente e a equipe da neurologia ela é avisada que a gente fica ali bem pertinho que inclusive trata o paciente com suspeita de COVID realmente isso que está sendo discutido em relação a N95 garantiria uma proteção maior na nossa realidade é um recurso escasso então quando nós não temos geração de aerosol realmente o time do ABC ele usa com máscara na verdade na verdade isso é para todos na verdade já duas para três semanas todos os profissionais do hospital na verdade estão sendo requeridos em máscara na verdade então é isso que naqueles pacientes com AVC a gente está adotando inicialmente a máscara cirúrgica se não houver geração de aerosol e é claro que esses pacientes algumas vezes inclusive já aconteceu isso essa semana com o nosso paciente um paciente chegou com um quadro bastante incompatível ele foi trombolizado e já precocemente necessitou de ventilação mecânica então uma das coisas que precisa ser checada realmente é esses sinais de conforto respiratório já precocemente e exatamente atentar para o cuidado de a quantidade de oxigênio o fluxo de oxigênio não ser tão alto e evitar a ventilação não invasiva o marco de ventura e nesses pacientes que satisfatiu muito rápido a intubação oropraquial realmente precoce inclusive na emergência na nossa emergência aquela caixa protetora ela está sendo utilizada embora o recurso é escasso e o que a gente tem conversado com os profissionais também é que realmente aquela caixa ela é boa mas quando você não tem o laringoscofe com o vídeo é bem complicado a intubação não sei qual a experiência das pessoas que estão é a mesma coisa Fabrício então eu sei que aquele o laringoscópio sem o vídeo ele é disponível no hospital mas ainda é um recurso também escasso no HGF eu acredito que seja uma realidade para todos os hospitais do Brasil então assim sempre considera isso para também realmente ver as condições ideais para a intubação desse paciente porque o que eu tenho conversado também com os colegas até agora não tive a oportunidade de intubar um paciente com convite não sei se isso vai acontecer mas que esse paciente também durante a intubação existe a turma muito, muito rápido é como se a reserva fosse muito pequena enfim então acho que condições ideais também para a intubação devem ser levadas em consideração bom e aí nesses pacientes né que existe mesmo que são suspeitas mínimas como eu disse na verdade nossos pacientes de trombose estão fazendo tomografia de tórax no todo por algumas razões mas nesse protocolo aqui e é um ponto para a discussão naqueles pacientes mesmo que os sintomas mínimos eles fariam tomografia computadorizada com a terceira de tórax de alta resolução que a dose de radiação vai ser muito pequena porque ela acrescente na verdade e lembrar que na verdade a gente tem que considerar o tempo que os sintomas vão ser porque precocemente pelo menos menos do que dois dias de sintomas da mesma tomografia de dólar pode aparece ter uma sensibilidade muito baixa então deve ser levado em consideração mas levando em consideração o que vem saindo em termos de sensibilidade especificidade da tomografia de dólar que achava-se que era muito alta mas parece não ser o caso eu acho que ela vai ter um papel principal na verdade naquelas pessoas talvez tenha uma prevalência baixa aqueles sintomas mais inespecíficos e aí realmente o valor preditivo negativo que ela sim é sem alterações vai ser mais alto numa situação de prevalência muito alta um paciente com sintomas tipo mesmo que ela venha negativo eu não daria muita importância para ela se a gente pôr uma curva entre valor preditivo negativo sensibilidade e especificidade então naqueles pacientes que são elegíveis para receber o nosso protocolo ele também continua que os pacientes estão feito o protocolo mesmo na mesa de tomografia nós temos realmente dois tomógrafos um está tentando ser exclusivo para covid posteriormente a TC e a ANJU o TC ela é realizada então nós na verdade estamos dando preferência estava vendo o nosso protocolo para realizar a tomografia de dose de alta resolução junto com a TC já sem contraste no mesmo tempo já para propiciar a análise e uma formada de decisão talvez a posterior melhor naqueles pacientes que são elegíveis que estão para trombectomia a equipe também da trombectomia ela já seria avisada inclusive já levando em consideração os resultados de um screening melhor que agora a gente teria um pouquinho mais de tempo de conversa com a família um membro da equipe poderia estar colhendo milhões de informações assim como o resultado da TC para aí a realização de uma preparação apropriada para o procedimento tudo aqui já foi considerado mas novamente quando a gente fala em máscara na realidade do HGF o que está sendo consistentemente utilizado é a máscara cirúrgica quando não há realmente procedimentos são geradores de aerosol né e aí quando eu falo quando isso foi discutido e a gente discutiu essa semana também eu sobre relação a questão de intubação realmente é porque pelo menos em alguns pacientes que a gente tinha que nós tínhamos realmente a gente esticava um pouquinho realmente eu não concordo com essa com essa questão somente do AVC no sério dominante ou circulação posterior mas aqueles pacientes possuíam sinais leves de desconforto respiratório algumas vezes ele só era feita sedação realmente e dava muito certo talvez agora seja o caso da gente rever que esses pacientes talvez a reserva seja menor e considerando a desaturação considerando vários outros aspectos até pela segurança do paciente levando em consideração só a equipe mas também o paciente que realiza em condições mais propícias talvez deva ser considerado e uma das grandes questões também é depois que são realizados esses procedimentos o destino adequado porque isso eu tenho conversado com alguns colegas também no Brasil sobre o destino desses pacientes e a gente fez por parte de alguns serviços a estrutura de atendimento neurológico ela está sendo direcionada para o atendimento do COVID que é uma situação também assim complicada porque você está cobrindo de um lado e descobrindo então graças a Deus ainda no hospital geral a gente tem conseguido manter a estrutura de atendimento do AVC eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer isso mas isso vem correndo muito bem de forma que para continuar com esse ambiente limpo da unidade AVC na verdade o que acontece é que esses pacientes são referidos para a unidade COVID mais apropriada seja o ambiente mais popular de TI ou seja as próprias enfermarias de COVID e aí a equipe de Neurologia realmente prestaria o atendimento nessas unidades realmente nós evitamos misturar esse paciente com atendimento usual nós prestamos aos pacientes com AVC no nosso serviço é claro que esse é um bem inicial acho que existe realidade diferente realidade diferente do que o Raul acabou de falar a realidade que nós vivenciamos não é e enfim eu acho que é um ponto de discussão que a gente precisa com certa agilidade discutir até para dar uma orientação aos nossos colegas que estão muito perguntando sobre como é que deve ser o atendimento muito medo relacionado a isso daí acho que quanto mais orientação e mais importante o que é treinamento adequado que a gente vai precisar fazer eu acho que vai garantir um resultado tanto em termos de desfecho quanto em termos de segurança para a gente excelente Fabrício pessoal esse protocolo tem caminhado para a gente discutir sugestões o Pablo Lavazzo me encaminhou o protocolo deles também no Chile a gente espera em breve poder também estar discutindo com eles as sugestões e pegar também sugestões dos nossos amigos que moram aqui na América Latina e eu acho que a gente já está à tarde nós estamos com mais de duas horas já apesar de que ainda temos 236 pessoas conectadas nós vamos ter vários outros momentos para discutir isso eu realmente estou muito feliz acho que foi excelente agradecer aqui o doutor Luiz Maria também que participou enviando aqui o protocolo para a utilização então para a paramentação que também é muito importante nós vamos compartilhar toda essa discussão vai estar disponível no website amanhã já e todas vão ficar disponíveis para quem quiser assistir depois e a nossa próxima vai ser na segunda-feira às 19 horas e eu vou confirmar com vocês se já vai ser o Molina na segunda eu acho que sim mas eu ainda vou confirmar com vocês agora a gente tem o meio de todo mundo a gente vai encaminhar a programação acho que não sei se vocês querem dizer alguma coisa para encerrar eu só dizer que o pessoal está fazendo aqui está propondo fazer uma uma consulta para saber se você deve ou não deve voltar o seu livro como eu disse é um assunto é um assunto controvérsia tem dois fatores se você está tomando e se você se infectou são dois tempos diferentes exatamente é uma controvérsia doida por isso que eu disse quem quiser opinar pode opinar mas tem artigo no circulation no stroke na medscape é um tema quente é bem controvérsia deixa eu só dizer um ponto aqui que eu esqueci pessoal interessante que o Raul comentou mas em relação ao número de AVCs rapaz é incrível como houve um aumento de 50 a 70% dos AVCs hemorrágicos na verdade que a gente está atendendo então o que eu estou achando é que um gol o pessoal parou de tomar sem despertendido ah pode ser na verdade vou estar tomando o Marevan tudo errado mas rapaz é incrível como houve isso é algo assim impressionante a gente teve uma TVC lá na escola confirmada numa Covid pessoal então Raul muito obrigada maravilhoso Fabrício Franzé Gisele Otávio Gisele estão propondo você para ministro da saúde só um comentário a gente vai criar dois hashtags Raul volte o Vino Frio Gisele no Ministério tá bom eu quero num futuro não nesse momento mas num futuro quem sabe tchau gente até semana que vem um beijo abraço abraço obrigado Raul um abraço abraço muito bom abraço Obrigado.